no Ligação Total, Mensagem do Dia. Muito bem, Mensagem do Dia, por aqui agora oito e quarenta e três, né? Eu tava aqui olhando, olhando, digo, que texto que a gente escolhe pra um dia como esse, né? Bom, muitas coisas eu diria, se eu fosse falar sobre algumas dicas do que eu acho que são realmente legais na vida da gente, já que é meu aniversário, vou dizer, vou fazer das palavras aqui do do Jackson Brown, acho que é assim, o que ele diz sobre a vida? Instruções, instruções sobre a vida, olha que pretensão, hein? Dê mais às pessoas do que elas esperam e faça com alegria, sempre. Decore o seu poema favorito, não acredite em tudo que você ouve, não gaste tudo que você tem e não durma tanto quanto você gostaria. Quando você disser eu te amo, seja verdadeiro. Quando você disser sinto muito, olhe pra pessoa nos olhos. Fique noivo pelo menos seis meses antes de casar. Acredite em amor à primeira vista. Nunca ria dos sonhos de outra pessoa. Ame profundamente e com paixão. Você pode se machucar, mas a única forma de viver a vida completamente é essa. em desentendimentos, brigue de forma justa, não use palavrões. Não julgue pessoas pelos seus parentes. Fale devagar, mas pense com rapidez. Quando alguém perguntar algo que você não quer, responder sorria e pergunte por que você quer saber. Lembre-se que grandes amores e grandes conquistas envolvem riscos. Outra dica, ligue pra sua mãe, ligue pros seus pais. Diga saúde quando alguém espirrar. Quando você se der conta que cometeu um erro, tome as atitudes necessárias. Quando você perder, não perca a lição. Lembre-se dos três R's. Respeito por si próprio, respeito pelo próximo e responsabilidade por suas ações. Não deixe uma pequena disputa ferir uma grande amizade. Sorria ao atender o telefone, hein? Porque a pessoa que estiver ligando, ela vai perceber isso na sua voz. Case com alguém que você goste de conversar ou envelhecerem as suas aptidões de conversação, serão provavelmente tão importantes quanto qualquer outra e talvez as únicas que restam. Passe mais tempo sozinho. Abra seus braços pra mudanças, mas não abra mão dos seus valores. Lembre-se que o silêncio às vezes é a melhor resposta. Leia mais livros, assista menos TV. Viva uma vida boa e honrada. Assim quando você ficar mais velho e olhar pra trás, você vai poder aproveitá-la mais uma vez. Confie em Deus sempre, mas tranque o seu carro. Em desentendimentos com entes queridos, enfoque a situação atual, não fale do passado. Leia sempre o que está nas entrelinhas, reparta o seu conhecimento, é uma forma de alcançar a imortalidade. Seja gentil com as pessoas, com o planeta. Reze, reze. Há um poder imensurável nisso. Nunca interrompa enquanto estiver sendo elogiado. Cuide da sua própria vida, é da sua própria vida. Não confie em alguém que não feche os seus olhos enquanto beija. Uma vez por ano, vá em algum lugar diferente que nunca esteve, esteve antes. Aprenda as regras, mas quebre algumas. Lembre-se que o melhor relacionamento é aquele onde o amor de um pelo outro é maior que a necessidade de um pelo outro. Julgue seu sucesso pelas coisas que você teve que renunciar pra consegui-lo. Lembre-se sempre que o seu caráter é o seu destino, o seu guia, a sua vida. E usufrua, isso aqui eu amo demais, né? Usufrua o amor e a culinária com abandono total. Que coisa boa, né? Seriam algumas coisas que de fato eu diria pra todos, né? Todo mundo tem um aprendizado na vida, todo mundo aprende muitas coisas e eu acrescentaria aqui, fique mais próximo dos seus entes queridos, da sua família, o quanto você puder. Eu tenho certeza que depois alguém acaba indo. Todos nós iremos um dia, sairemos dessa vida e isso vai fazer muita, muita, muita falta. Então, se pudesse dizer mais uma coisa, diga eu te amo sempre que você puder. Tá aí a nossa mensagem do dia. Vale feliz. Que você sabe que tem o apoio da Loja Divina Cor, faça uma visita, confira as novidades em roupas masculinas e femininas nas coleções primavera e verão. A Loja Divina Cor está localizada em Santa Terezinha, Bom Princípio, na rua Pedro Nays, próximo ao supermercado Silbar, né? Fone, o ato é o nove nove oito zero sete, cinquenta e dois oitenta e quatro. Loja Divina Cor, sempre com promoções especiais, visite hoje mesmo. No Ligação Total, mensagem do dia.